Assunto NEE declara o presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, jornalista Sira e a sede nacional Colmera. Tuira Asanami, interessa o povo no impasse político atual, não é o sofrimento do povo que implica o desenvolvimento. O PD pronto é o apoio de qualquer governo, não é o PD diálogo Magdala Diacliu, onde o impasse refere. Continua a cara com o curso na FATIN, para o diálogo entre líderes que continua lá na FATIN. E o PD pode ir na FATIN, líder vota nessa Cairala Sanano Guzmão, doutor Maria Alcatiri, Ramo Zorta, presidente Luolo, primeiro-ministro Taur Matanduak e general Lere, que é o curso que nós líderes que nos votam nessa Asset Baistado. O curso na FATIN é comunicação, o curso na FATIN é diálogo, também diálogo com a comunicação, lá hoje entende mal para a Tuba Cairukun. Mas vê, nem parte da FATIN é cultura, nem vê que a gente tem a comunicação, na FATIN é diálogo, se é deitma que a UKUN, UKUN a tu servir povo, UKUN a tu servir ter raio. O IDEN é PD russo da lei da TAN, para itabeler asteira la laicona, governo idê nebemaka estável, para lauba oin, orçamento geral e estado idê, nebemaka tem que racotou na itenia impasse político, radia itenia economia, liuliu atu oinsamaka, atu recupera itenia economia, fortalece a fila fala itenia comunicação político, ligação nebemaka díaca entre órgãos soberania roto-roto, para atu timor-leste e nebemaka forte, atu servir neb povo, atu servir raio e dané, e fo confiança toma pa povo ba estado, para povo bel-hakmatek, povo e direito toma para atu livre, hakmatek e la rodiak, halau fila fala sireneia, serviço baibain, halau sirenei função, ansan cidadania. Iden é maka oin, liderança PD toma que né, atu hamutuk para reforçar. Governo renebedeit makmosu, ami seifo apoio tomak, para governar bel-lau diak, estabel, atu bele adia itenia economia, adia itenia politika ilara. Antes ne, Partido Democrático RASIC, envolve iha coligação MPFON, nebe derizi russi, Partido Senerté, hamutuk hokuntu, PUDD, UDT, no frente mudança, maibé coligação refere, Rahun, banjira aliado coligação, kuntu declara retira russi coligação refere, rodi continua foa apoio do governo da UALU, nebe haruris rassi, russi Senerté, PLP, kuntu, li russi coligação pré-eleitoral, iha eleição antecipada, tina rinjurua, sanulores em UALU. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GEMEN. 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 GEMEN.